Finalizando aqui a saga da TV Acredito que Dessa vez deu certo, viu? Quer dizer, né? Vamos Vamos chegar em casa e funcionar Tchau, Norte Shopping Tomara que tem Tad se Julieta ali, espera no carro Aja Todo mundo vai ter que ficar na frente Porque a televisão está aqui Dá Esperamos que tenha dado certo Né Julinha dessa vez? Será que deu certo? Amém